Opa galera! Sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo de Pokémon White 2. Vamos apertar o A aqui então e vamos continuar a nossa aventura Pokémon. Bom, a gente tinha enfrentado o líder de ginásio da cidade de Espertia. E galera, a gente vai continuar a nossa viagem por aqui. A gente já foi no centro Pokémon. Espera aí, eu vou entrar aqui só para ver uma coisa. Já que a gente ganhou o ginásio, com certeza liberou alguma coisa para nós aqui no centro Pokémon. Bora ver nossos Pokémons? Deixa eu ver. Ah não, a gente não tinha nem curado nossos Pokémons ainda. Mas é assim mesmo. Vamos curar logo nossos Pokémons aqui. Olá, te dou as boas-vindas ao centro Pokémon. Aqui a sua equipe Pokémon pode recuperar a saúde por completo. Tá, eu quero que recupere. E aí, recuperou? Obrigado por esperar. Sua equipe Pokémon recuperou toda a energia. Esperamos sua visita. Não, não quero voltar aqui. Se eu voltar é só para comprar algumas coisas. Deixa eu ver o que tem de novo. Ah, tem Superbola agora para vender, né? Vamos comprar umas... Se bem que a gente não tem muito dinheiro. Então... Espera aí. Desculpa, galera. Comprar uma só. Uma só vale 600. Que cacilda. Tá, Superbola a gente não tem nenhuma, né? Vamos comprar duas. Caramba! Nossa Superbola levou quase todo o dinheiro. Repelente a gente não tem nenhum. Vamos comprar duas. Já gastamos, torramos toda a nossa grana. Só aqui no centro Pokémon. Meu papai amado. Aí, galera. Vamos continuar a nossa aventura. Vamos lá. Continuando a nossa aventura. A gente vai agora para a próxima cidade. E onde fica a próxima cidade? Acho que é para cá, né? Ai. Eu sei que eu ia encontrar Pokémon aqui. Eu não estou muito afim de encontrar Pokémon. Ah, caramba! Já vem o primeiro Pokémon. E aquele gatinho bem chato. Puleu. Tá, eu não vou te capturar, gatinho. Porque não há necessidade. Vou sair aqui. Fugir da batalha. Escapou sem problemas. Vamos continuar. Ai. Ah, Jashu. É claro. Quantos Pokémon enjoados. De novo, gato. Eu já te peguei. Eu preciso te pegar de novo. Agora, dá licença. Beleza. Vamos continuar. Nesse centro de Pokémon a gente não vai entrar, né? Vamos dar uma explorada nessas casas. Vamos ver o que tem aqui nessa casa. É sempre bom, galera, você explorar todo tipo de lugar. Porque às vezes você pode ganhar um item. Você pode ganhar um Pokémon até, né? Muitos Pokémon tem em casa que você entra. Ó, tá vendo? Ganhou uma poção. Então, é muito importante você estar visitando casas, assim. Dá uma olhada nas lixeiras. Às vezes na lixeira tem alguma coisa. Então, não é perca de tempo você falar com as pessoas que estão aqui por fora. Sem entrar nas casinhas que tem por aqui. Sempre em alguma casa. Talvez você não pegue nada. Mas tem casos que você ganha alguma coisa. Como eu ganhei naquela lá. Na próxima cidade que a gente vai. Se eu não estou muito enganado. É a cidade do tipo Pokémon tipo inseto, né? Então, a gente vai precisar de um Pokémon de fogo. É, um Pokémon de fogo e o que mais que a gente vai precisar? Um Pokémon de aço também para não sair de lá envenenado, né? E se eu não me engano, o Heilu. Ele ainda não é um Pokémon de aço. Ele é um Pokémon tipo... Tipo lutador. Lutador. Ai, só o do lutador. Quer saber, o Aider. Me ensinou. Sim. Pois me disse que o Pokémon que enviar no começo de um combate. É sempre o que está na ponta superior esquerda da sua equipe. Por isso, eu sempre reservo esse lugar para o Pokémon que eu quero treinar. Ou o Pokémon mais forte. Tá, beleza. Obrigado pela dica, mas eu já sabia, galo. Aqui atrás, galera, da casa do Aider, tem uma passagem secreta. Aqui, ó. Como está no outono, eu acho que a gente pode ir para alguma parte que a gente ainda não visitou. Tá, aqui... Não tem como ouvir, né? Tá, aqui tem alguma coisa, cara, que eu não sei ainda o que é. Mas, com certeza, deve ser uma coisa muito importante. Pokémon lendário. Algum item que você quer explorar e pegar. Eu não sei bem ainda para que serve esse local aqui. Mas eu vou descobrir. Aí eu falo para vocês. Tá, até agora aqui não encontramos nada. Vamos voltar para o nosso objetivo. É ir para outra cidade e enfrentar mais um ginásio Pokémon. Opa, dá licença. Eu estou passando. Licença, velhinho. Ó, a Bianca. Ei! Com pressa, eu esqueci de melhorar a Pokédex. Que te dei, desculpa. Tenho que instalar a lista de Habitat. É uma função fabulosa. Por favor, dei minha Pokédex um momentinho. A lista de Habitat é uma função da Pokédex que te permitirá checar qual Pokémon vive em cada área. Genial, não é? Para usá-la, abra a Pokédex e toque na opção chamada Habitat. Que encontra-se na parte inferior, esquerda da tela. Depois disso, escolha o lugar que deseja verificar. Poderá visualizar os Pokémons que já viu e os que já capturou nesta área. É muito fácil. Quer que eu te explique outra vez? Não, por favor. Deixe-me te dar um pequeno conselho. Quando andar pelos caminhos, encontrará, às vezes, com grama alta que se move. E nela se esconde melhor, não te dizer, surpresa, surpresa. Ah, tá. À medida que completar a Pokédex, os horizontes do seu próprio mundo ampliará. Então, já sabe. Vá a muitos lugares e encontre muitos Pokémons. Até logo. Ai, tchau. Não volte mais aqui. Vamos continuar. Esses treinadores, a gente já batalhou com eles. Esse aqui também. Tá. Agora, aquele carinha ali, a gente não batalhou, né? A gente vai ter que batalhar com ele. Vamos lá. Opa. Uau. O que é isso? Tão reluzente. É uma insígnia base? Nem mais, nem menos. Bem, bem. Não seja uma cabeça tola. A vida é dura aí fora. Deixe-me te demonstrar. Ah, que é uma batalha, né? Pode vir, então. Prepare-se para o desafio contra o Andaliro Jerome. Ah, ali tem o Ryu também, né? Tá. Vamos mandar o nosso Ryu. Vamos ver qual dos dois é mais forte. Vamos começar com o contra-ataque. Vamos ver quanto tira dele. Aí. Aí. O contra-ataque tira o dobro de dano, né? Hoje é um ataque sofrido. Vamos usar o ataque rápido e acabar com ele. Conseguimos derrotar o Hailu do Andaliro. Ganhamos 352 de dinheiro. Agora que a gente venceu ele, deixa a gente passar e tem mais um aqui para enfrentar. Vamos enfrentá-lo. Vem cá. Sou o melhor treinador da pré-escola, da cidade de Pibark. Então dá, né? Mostra o que tu sabe. Prepare-se para o desafio contra o pré-escolar Albert. Presque-se para a primeira vez. Tira oi. Má. Tá. Tira oi. Vamos ter que existir isso. Não, continue aí. Vamos ao ataque rápido. Isso, mais uns dois ataques rápidos eu acho que a gente consegue ganhar desse fato. Não, ai não, diminuiu a nossa defesa. A gente usou o contra-ataque, ou seja, vai falhar. O contra-ataque acertar, ele tem que... Tem que acertar um golpe em nós, né? Um golpe físico ainda. Ai, usou o jato de água. Mais um ataque rápido. Aí, derrotamos o Psy-Dive. E no foi pro level 14. É só no level 15 que ele aprende o repuxo, né? Cacilda. Mas no level 15, galera. Level 15, ele... Ele já tá muito forte lá contra o líder de Nasa. Não ia ser muito legal, não. Psy-Nildo, espere. O que vocês querem? Sherry. Vocês dois, venham comigo. Então tá, vamos lá ver o que tu quer, né? Uma coisa. Até... Até é muito raro. Mas às vezes pode soltar ao passar dois pokémons ao mesmo tempo. Da grama da cor escura. Como aquela ali. Os pokémons que se escondem ali são um pouco mais fortes. Então vá com todo o cuidado ao caminhar por ela. Agora você vai para o ginásio da cidade de Vipar. Verdade? Pois, toma. Poderá ajudar. Pinchinha de fruto. Tá, e deu pra ele também. Aqui nessa grama, cara. A gente pode... Treinar os pokémons. Pra ficar mais forte. Não tem pokémon forte aqui nessa grama, então... É isso que ele vai fazer. O monta, né? Vai treinar lá. Mas é só pegar essa... Esse item aqui. Uma super bola. Beleza. Vamos para a cidade logo. Porque eu posso até treinar aqui depois. Mas depois. Vamos enfrentar essa garota. Vamos para a cidade logo. Capturar os pokémons que a gente precisa para treinar. Prepare-se para usar o fio contra a pré-escola Linn. Ela usou o Lilliput. Agora ele vai usar o Lilliput. Vamos ver do que você é capaz. Ah, mas eu vim de lutar para perder, né? Então... Opa, não. Vamos usar aqui uma porção para ele. Aí. Usou o Parejar. Provavelmente agora ele vai usar um ataque físico. Provavelmente. Sem esperança. Vamos usar o contra-ataque. Aí. Caramba. Mas como assim? Isso aqui ia ser um pouquinho mais forte, né? Contra ele. Até o ataque rápido foi mais forte. Mais um ataque rápido. Tchau. Lilliput. Derrotado. Ela deu um pouquinho a grana para a gente. Cara... Olha aqui. Apareceu um pokémon. Vamos ver quem é. Passaricho! Tá, mas esse pássaro não está no nosso esplame. Não pretendo usar ele. Então... Sem chance. Antídoto. Tá, agora por aqui. Esse aqui a gente vai ser obrigado a enfrentar. Já que a gente vai ser obrigado a enfrentar essas duas. Enfrentar logo todos os... Os treinadores. Eu queria aguardar treinador aqui para a gente... Para a gente treinar o pokémon que a gente vai capturar lá na cidade. Que é o... Graulite. E o Magnamite. São dois pokémons muito importantes na nossa equipe. Mas... Lá onde a gente vai pegar esses pokémons também tem treinadores. Então... Não precisa... Não precisa me preocupar tanto com o treinamento. Lá mesmo posso fazer. Lembra? A pessoa? Lá mesmo posso fazer. Bom. Não precisa nos wilderness. Vamos ver. Ah... Ele está aumentando a defesa dele. Eu não vou ter... Der rotado ele logo. uk... o cara ele tem uma defesa muito alta eu vou ter que trocar de pouquinho ainda aumentou a defesa dele é certo volte aí eu acho acho acabe com esse pokémon ai que é isso bem forte agora jato de água termine com isso que é isso eu não acredito que eu vou perder para um treinador é esse jogo não é tão simples quanto qualquer um possa imaginar o que ele usou lá o ataque perseguição não é muito eficaz porque morreu é um pokémon noturno também a gente vai diminuir o ataque dele tanto que der para escolher o mauripe agora tentar derrotar esse pokémon está chateando já eu não acredito que ele aumentou ele aumentou a defesa dele de novo não é claro não onda trovão esse bicho o bicho bicho difícil de derrotar caramba tá se usar invertido vai ser eternamente aqui invertido agora eu acho que já dá para usar o rio e usar o perseguição né para dar de uma no meu mauripe mas não deu certo vou usar o ataque rápido até conseguir derrotar ele não é que pokémon inferno chato tu é pode se mover vai rio você consegue meu mas tu é isso falta pouco falta pouco haha paralisado né seu chatão toma o quê ah tu quer né só mais uma tu já era Pokémon ruim Maurype level 7 Maurype level 8 Choque elétrico Até que enfim o choque elétrico Level 9 Por um level 6 Aprendeu ajuda Level 7 Beleza O Hilo está quase Para chegar no level 15 Então isso é bom demais Cara eu queria curar Queria curar o Maurype Mas O que eu faço Eu vou curar o Maurype lá Ou não Não sei bem o que eu faço Mas Tá E aí Vocês querem batalhar? Então venha Pode vir Orión O que a gente pode fazer? Usar o ataque rápido aqui E o gatinho também E pode pedir ajuda É isso mesmo O ataque rápido Isso Tá aí Pediu ajuda O que vai acontecer? Oh Quem ajudou foi o O Pokémon já está derrotado lá O Ashwash Legal se poder Gostei Capaz até que a gente fique com esse gatinho A nossa Aqui Bom Um já foi derrotado Beleza O Ashwash O Ashwash Ajuda de novo Pra quem agora? Ataque rápido O Ashwash Só que ele ainda é fraquinho Não é muito forte Então os ataques dele Não causam muita eficácia Mais um ataque rápido Hilo Isso Aê Hilo é a defesa dele Agora mais um ataque rápido Esse bichinho abacate Já era Vai virar uma abacatada Certo Hilo Mais um ataque rápido E acabe com ele Abacatinho derrotado Furio Level 8 Beleza Conseguimos a vitória Vamos continuar pra cá Já chegar na cidade Ah se eu não me engano Pera aí Vamos falar com essa menina Tá Não dá nada pra gente E tô aqui Vem cá Tem alguma coisa pra nós? Você tem né? O que? Oh Olá Oh você Então você leva 6 pokémons contigo Bem Quanto mais você Quanto mais amigos você fizer Mais divertido será a sua viagem Não acha? Pois eu vou te dar isto Para que capture ainda mais pokémons Super bola Ah mais uma super bola Já sabe o que dizem Não? Em boa companhia Encurta-se As milhas Ah é Muito bacana Essa tua frase Ah O vídeo Está chamando O vídeo me sou Ah é A mãe é A mãe dele Oi É sua mãe Onde está? Na cidade de Virparque? É sério? Nesse caso Você já visitou O polígono de Virparque A paisagem noturna Desse lugar Não está nada mal É Você também pode Submeter A sua equipe pokémon A um treinamento Intenso Os pokémons Os pokémons E você tem Atitudes Eu acho diversas Se chegar A unilas Será capaz De praticamente Qualquer coisa Tá Beleza Ai caramba Que isso Essa aí A líder de ginásio Rocher Não tente me deter Tente deter seu pai Eu vou agora mesmo Ao pokéwatch Para descobrir Todo o meu potencial Ah Já consegui chegar A ser capitão De barco Então agora Posso Tornar-me Uma estrela de cinema Eita pá Cai na real Você não disse Que é capitão De barco Não é Se esse barco Não se mover Você vai causar Bastante problemas Ai minha querida Filhinho Até agora Até você Que é uma líder De ginásio E toca Com um grupo Às vezes Você deveria entender Melhor Que ninguém Eu também posso Fazer duas coisas De uma vez Tá certo Concordo com ele Ah Você é tão bobo Pateta Burro Ah Eu não sei por que Faz assim Não sei por que Faz assim De verdade Ele tem que entender Só porque eu tenho Duas responsabilidades Ele não pode pirar De alegria E a deixar Que todo mundo Aqui Fique A ver navios Só ele Que não vê Que não aguenta Que não aguento Com as pessoas Tão egoístas É super ou é mim Ah Que raiva Vou voltar Para o ginásio Tá Pelo que eu pude entender Aí O pai dela Tá Uma crise Né De personalidade Ele quer ser astro Mas ela quer que ele Continue a tomar conta Dos barcos Lá Né Quer impedir O homem De fazer o que ele quer Vamos curar aqui Vamos curar aqui Nossos pokémons Rapidinho Rapidinho Muito beleza Sem nos curar Nossa equipe pokémons Vamos Capturar lá Nossos pokémons E eles ficam Para esse lado Daqui Galera Para esse lado Da cidade Tem uma usina Tem uma usina O complexo Vipark Vamos pegar Esse item Aqui Ver o que é Rapidamente Precisão X Muito bom Continuar Continuar Esse cara Aqui Vai passar Uma missão Para a gente Mas não vamos Falar com ele Agora Vamos capturar Ai caramba Esse moleque Aqui vai querer Batalhar Vamos capturar O pokémon Que a gente Necessita Graulite E o Magnemite Tomara que já Apareça o Graulite Ah Mas eu quero Que ele tenha A Natureza Natureza Não Habilidade De absorver Ah não Habilidade De intimidação Não quero Deu uma turn Ainda Nada Contra as penhas Vamos continuar De novo Quero um Graulite Quero um Graulite Meu Habilidade De absorver Ah O que é Um Elikid Elikid Selvagem Tá certo Então Elikid A gente Captura Esse Elikid Ou não Cara Vamos capturar Esse Vamos capturar Esse Elikid Porque ele é Muito bacana Velho É doido É Ele pode ser O nosso pokémon Tipo Não Fugir Não Eu queria Capturar Ele Droga Foi sem querer Galera Mas eu vou Eu vou Eu vou continuar Procurando Até achar Ae Achei mais um Esse aqui tá no nível 10 Nem vi que nível Tava aqui Ai Ainda bem que apareceu Outro logo em seguida Vamos usar um ataque rápido Aqui Esse aqui já tem uma defesa Bem mais fraca Usar mais um ataque rápido Olha Ele usou um ataque rápido Também Sacana Que isso Vamos usar o Mauryp Tentar paralisá-lo Também Certo Mauryp Onda Trovão Choque Ele é mais rápido Foi muito eficaz Paralisamos O bicho Fica paralisado Ae Agora Vamos usar o Choque Trovão Para diminuir Mais ainda O HP O HP Beleza Ficou no amarelo Acho que dá Para a gente capturar Ele Usar o Poké Bola Agora Vai ser Super Bola Super Bola Vai 1 2 2 3 Ele saiu Como assim Vamos tentar usar mais uma Pokéball Super Bola Vai Fica aí Não sai Não sai Escuta o que eu estou te falando Não sai Ae 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 Capturamos o Elekid Elekid foi capturado Elekid Pokémon elétrico Tem uma corrente elétrica que flui entre os seus chifres Pô Uma mão Neles Provoca um choque Aos Desprevenidos Não quero colocar um pedido nele Ele foi mandado para Ai caramba Foi mandado lá para O centro do Pokémon Tem que estar desviado desse carinha aqui Pera aí Agora Vai 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 Para lá no centro do Pokémon Pegar o Elekid E ver se a gente compra outra Pokébola Pera aí Vai 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 Cidade de Vipark Tá Cura a minha equipe Pokémon De novo Beleza Ah tá A gente vai pegar o Elekid Ele tá aqui Vamos mover o Pokémon Tá Pegar o Elekid aqui Transferir ele Para a nossa equipe Tirar aqui o Mauryp Vamos ver se a gente consegue comprar uma Pokébola Nova nova aqui Para capturar o Graulite Ah tá aqui a Pokébola Senna Pode ser essa Comprar duas Lá para comprar duas Caso eu escape de uma Não tem dinheiro suficiente para comprar Essa Depois a gente compra Vamos lá Tentar capturar Ah tá Eu posso vender uns itens Olha o Bestão Voltar Posso vender uns itens e comprar logo né Não Comprar não Vender O que eu posso vender daqui Posso vender Deixa eu ver Esse ataque frustração Eu posso vender Lamento Não pode Não posso vender então né Agora que foi Ataque X Me dá 250 Tá Vai Me dá Isso Tá O que mais Tu pode Direto 350 Tá Beleza Precisão X 400 Tá Vamos ver se já dá para comprar Ai Acho E aí Já dá para comprar Pokébola Acho que sim né Só uma Só dá para comprar uma Beleza Obrigado Agora dá licença Coisa chata Vamos voltar lá Para pegar o Graulite Vai 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 Muito bom Poder capturar o Graulite Espera aí Para cá Para esse lado Porque já tem Aquele menininho Queremos Vamos ver Ai Será que é o Graulite Ai Aquele esquilo Chatão Vamos Vamos fugir Desse esquilo Esquilo Mais Jato Do mundo Fugimos Sem problema Magnamite Tá aí Cara A gente vai precisar Do Magnamite Só para passar Desses ginásios Então vamos Capturar ele Mas ainda não vai ser O nosso Pokémon Oficial Tipo elétrico Tipo elétrico A gente vai ficar Mesmo Com o Magnamite Oh Com o Elekid Oh E deixou Confuso Vamos trocar De Pokémon Vamos com Vamos com Porion Certo Porion Você consegue Cara Ai Já usou O Choque Do Trovão Que que é isso Tirou bastante Deixa eu ver Nos ajuda Invertida Tem Tá ek É Envertida Seu Elekid Elekid Vai E E Para o primeiro teste de baixo do Helequid. Certo, Helequid é choque do trovão! Não foi muito efetivo. Esse Mag no Mar está chato, hein? Vamos já usar uma pokebola para tentar capturar ele. Pokebola vai! vai 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 fica mas que coisa rapaz tá difícil capturar esse meganomite não 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 porque bola não usa o chute baixo aí bora ver não se bate aí eu acho que mais o choque do trovão vai dar certo o choque do trovão a gente joga uma pokebola não se bate não se bate a droga se bateu caramba tirou bastante até e aí eu acho que meganomite sacanho não se bate liquide se tu se bater tu vai perder como assim meu o leque de derrotado como assim leque de não não bota o e agora ele derrotou dois porque não meu já caramba tô seriamente pensando em usá-lo já que ele tá tão chatinho já tá aqui tá aqui rápido eu acho que mais uma pokebola tu tá não sai muito crítico ainda ele tá muito chato super bola vai um dois três e é nosso meganomite capturado meganomite pokémon magnético ele é elétrico e aço quanto mais rápido as unidades dos lados se rodarem se rodarem 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 se rodarem olha se rodarem maior é a força magnética que geram mas parece bom ele é bom né só que eu tenho usado ele no pokémon eu tenho um tração né e aqui eu queria usar o pokémon diferente eu queria aqui restaurar a energia do queria curar o meu elequid mas eu vou logo atrás do do grau light tentar achar o grau light por aqui essa graminha que parece que tem um pokémon mais forte nela ai ai meu deus acho que lindo rapaz esse grau light tá difícil de aparecer em será que vai ser que nem o rai lu eu demorei horas e horas para encontrar o rai lu não é possível não opa a cofre não quero cofre e e e e e lá dá um tempo eu não quero cofre eu quero grau light meu e ai mais um cofre chato cofre me deixa em paz meu não apareça mais pokémon ruim e e e elequid não já tem um para de aparecer porque uma coisa já tem um e 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 não deixou escapar e e e e e e e ainda gostei que ele ia deixar a gente escapar de novo gão light cadê você meu e parece que é tosse que vai aparecer aê olha o grau light lá tem que seu macho e não tenha não tem intimidação, não tem intimidação, não tem intimidação, absorve o fogo, absorve ai meu deus, não quero intimidação, chato meu, galera, eu vou passar rapidola aqui até eu encontrar esse ground light que tem intimidação, tá, vamos escapar aqui, ai, foi impossível escapar, sempre esse bichinho é que não deixa a gente escapar, sempre select, ai, diacho de vida, deixa a gente escapar, mas como assim, meu, deixa eu escapar, quero lutar com vocês, derrotou o nosso Ryu, bicho, mas, tá bom, tá, tenta escapar de novo, até que enfim, o cara deixou a gente fugir, vamos, ground light que tem absorve fogo, ai, mais um ground light, tem absorve fogo, tem absorve fogo, vai, mostra pra gente que absorve, ai, intimidação não, velho, caramba meu, e esse bicho me deixou em paz eu vou tentar derrotar esse ground light aqui se éCruda o que isso? I got a little buff Vá! 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 Que é aprender e focalizar energia. Tá! Pode aprender né? Esse é um movimento interessante. Voidá't! Nivel Seis. Prendeu uma mordida. Ai, que profeio. Mais uma mordida. Saca. Olha esse bicho lá, hein. Tá, vamos escapar agora. Oh, fuga. Ah, fuga de Prytite. E tem o poder de fuga. Beleza. Isso vai ser muito útil. Vamos curar aqui o nosso Pokémon, que eu não quero voltar para o centro do Pokémon. Cadê? Caramba, meus Pokémon estão tudo indo para o chinelo. Graulite absorve fogo, apareça. Essa habilidade absorve fogo, ela vai ser muito útil para nós. Vocês vão entender lá para frente porque eu quero um Pokémon com essa habilidade. Ah, não pode escapar. Mas, caramba. Esses Pokémon aqui são muito chatos. Esse negócio não poder escapar. Usar a habilidade deles de fuga para poder escapar dessa bagaça. Vamos lá. Espera aí. Vamos colocar ali na frente para toda a batalha a gente poder escapar. Porque é um saliental osso. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aí, o Graulite. O cara tem que ter a habilidade de absorver fogo. Ela é uma fêmea, né? Cara, não importa se é fêmea, se ela tiver a habilidade de absorver fogo. Cara, eu vou capturar porque... Porque sabe como é, né? Vou ficar aqui... Vou ficar aqui só perdendo o fim. Vou diminuir aqui a defesa dela. Beleza, mais uma. Mais uma diminuída na defesa da Graulite. É uma fêmea. Então, a Graulite vai ser a nossa Pokémon de fogo. Usar ataque mordida. E um Yager. Nem tirou tanto, né? Continua. Isso aí está indo bem. Continua aí atacando. Quando tiver no vermelho aí, pode jogar Pokéball. Aí, garoto. Cenobol, vai! Fica, 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 fica. Ai, Josh. Vou ter que fazer melhor que isso agora. O que eu vou fazer? Não, acho que eu já sei. Se eu for derrotar... Eu vou ficar muito triste. Falta pouco. Aguenta ali no split. Não derrota. Ai, não derrota. Usou Braza? Não Caramba Ela ferrou, né? E agora, cara? Tem que arriscar, né? Vai, Cenobol Captura essa graute Vamos, captura 1 2 3 Ae! Capturamos a Graulite Ela é nossa Os dados de Graulite foram Transfira pra Pokédex Graulite Pokémon cachorro Tipo fogo Um Pokémon leal ao seu treinador Permanecerá imóvel Até o treinador Lhe der uma ordem Legal Quero dar apelido pra ela Foi pro PC E lá a gente Vamos pegá-la Beleza Vamos até lá Depois a gente volta aqui pra A gente volta É, igual ele me viu Caramba, cara Eu não queria fazer essa batalha contra ele Mas Já que ele me viu, né? Vamos lá Pode ouvir Tem dois Pokémon, né? A gente também tá com dois Vamos usar o Mordida Caramba Caramba Cara, se eu derrotar Beleza A gente volta aqui depois e derrota ele Jato de água Jato de água Jato de água Mais um jato de água Ai, caramba Tacou primeiro Que eu acho Eita, perdendo Beleza, a gente vai direto para o centro Pokémon, pega o Pokémon Growlite, vem treinar aqui um pouquinho contra esses treinadores. E no próximo episódio, a gente enfrenta o Ginásio da Rocha. Pokémons saudáveis e curados. Vamos pegar aqui a nossa Growlite, vamos ver o Pokémon, tem aqui a Growlite, vai ser da nossa equipe, no lugar aqui, o Magnamite que vai nos ajudar, ainda não tenho certeza se ele não vai ser da nossa equipe, talvez sim. Vai ficar aqui no lugar do Pratat. Beleza, galera. A gente vai terminando mais um vídeo de Pokémon White por aqui. Obrigado você que assistiu e até o próximo vídeo de Pokémon White 2. Um abraço do Runil do Play. Até a próxima. Fui!